O Grêmio vai ter um grande destaque da temporada, fora dos gramados até o fim da temporada. É isso que a gente vai te explicar hoje aqui no Portal do Gremista pra você entender quem é e o que pode ocasionar essa situação. Fica com a gente que a gente vai trazer esses detalhes depois da vinheta. Bom, como a gente falou, o Grêmio vai ter um grande cara do lado de fora dos gramados até o final da temporada. E isso não necessariamente vai impactar em algo ruim, porque a gente está falando do Wagner Mancini. E a gente vai explicar por que ele é o grande cara da temporada do Grêmio, que vai estar do lado de fora dos gramados, através de alguns números e algumas ideias do treinador. Então fica ligado aqui com a gente que a gente vai trazer um comparativo muito bacana entre a última partida do Filipão e a primeira partida do Wagner Mancini. Bom, o último jogo efetivamente do Filipão, antes de ser demitido, foi contra o Santos, na Vila Belmiro. A derrota que acabou decretando a saída do Luiz Felipe Scolari em mais uma passagem pelo Grêmio. Os números dessa partida, além da derrota, uma derrota dolorida com um gol no final da partida, os números foram um pouco assustadores e contrastam muito com os números do Mancini. A gente vai trazer eles pra você agora. Então fica ligado aqui que os números são o seguinte. Contra o Santos, o Grêmio teve 40% da posse de bola, 3 chutes, 319 passes, com 75% de precisão nos passes. Foram 25 faltas cometidas e 5 cartões amarelos. Num jogo que teve como contexto o Grêmio com uma perda total de controle de jogo e controle da posse. São duas coisas diferentes. O Grêmio não conseguiu ter a posse de bola e o Santos ocupou o tempo inteiro o campo de ataque. Mesmo sendo o Fábio Carilli, o técnico do Santos, que é um técnico que também costuma jogar de maneira reativa. Então o Grêmio foi mal na partida. Não conseguiu controlar o jogo e muito desesperado. Ficava muito exposto. Essas 25 faltas não necessariamente são um problema. Mas desencadeando em 5 amarelos, a gente vê que são faltas realmente pra parar de jogadas. As faltas de disposição de jogo. Então o time do Filipão muito desorganizado, trocando poucos passes, com uma precisão relativamente baixa de passes. Essas foram as estatísticas do Filipão no último jogo. Agora a gente vai trazer as estatísticas do Wagner Mancini na partida contra o Juventude, na vitória, por 3x2. Só o primeiro jogo, ainda com ajustes a serem feitos. Agora a gente vai comparar, vou citar de novo os números. O número de faltas é o mais semelhante, mas o número de amarelos indica realmente um time muito exposto. Contra o Santos e foi o que a gente viu. E o Mancini, a gente sabe muito bem que assumiu na fogueira. Chegou em um dia, deu um treino em outro, já foi fazer a sua primeira partida num contexto de muita turbulência. E já teve esses números. Conseguiu o Mancini trazer um jogo de muito mais associação e aproximação dos jogadores pra que o jogo coletivo do Grêmio fluísse melhor. E isso em muito pouco tempo. Por isso, a primeira partida do Mancini foi tão promissora. Por todo esse contexto ser um período muito curto de trabalho. E esse resultado, se a gente comparar a última partida do Filipão, que já estava aí, há vários jogos no comando do clube, e o Mancini na sua primeira partida, é extremamente relevante. E aí, se a gente falar, ah, mas a situação do Juventude era pior. Juventude é um time pior. Não, o Santos era o time em pior situação na tabela e com rendimento abaixo do rendimento do Juventude no recorte dos últimos jogos antes de enfrentar o Grêmio. Então, por isso, essa vitória do Mancini foi tão relevante e indica, sim, que ele vai ser um grande cara pro Grêmio até o final da temporada. No banco de reservas, o grande destaque do Grêmio, e a gente vai acompanhar isso aqui no Portal do Grêmio, se vai ser isso mesmo, mas a tendência é que seja o Wagner Mancini. Afinal, ele é o último técnico do Grêmio na temporada. Não deve mais fazer nenhuma troca de treinador. Se houver alguma movimentação, você acompanha aqui no Portal do Grêmio, assim como acompanha todas as notícias que você precisa saber sobre o Grêmio. Mas foi muito positiva essa primeira impressão do Mancini. Agora eu quero a sua opinião. Você concorda com isso? Discorda? Acha que o Mancini vai ser esse cara mesmo? Ou que esse jogo contra o Juventude acabou sendo um ponto fora da curva? De qualquer forma, agora é o momento de apoiar. O Grêmio precisa da ajuda do torcedor, da gente, apoiando o clube pra que o time saia dessa situação. E você vai acompanhar os próximos jogos, né? O próximo jogo que é contra o Atlético Goianiense, né? Depois que esse vídeo está sendo gravado e todos os próximos jogos, nas jornadas esportivas aqui do Portal do Grêmio, né? Com o pré-jogo, com o jogo, com comentários e narração em tempo real. E também o pós-jogo. Então você se inscreva aqui no Portal do Grêmio, né? Ativa o sininho pra receber todas as notificações. Dá uma conferida também nas nossas redes sociais. E no nosso site tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.